Olá gente, eu tô fazendo mais um vídeo de Lago Ninja Go É, só que eu vou fazer o desenho E eu vou fazer algumas mudanças no desenho Então vamos começar Ai, cadê o Ninja Verde que não chega? Uau Ah, cheguei, cheguei Uau, gente Posso nem demorar um pouquinho Lago Ninja Verde O Lorde Supremo tá quase se revoluindo Ah, você tem que ir pra bem longe É pra bem longe mesmo Nossa, bem longe assim? É, porque senão ele vai afetar seu poder dourado Uhum Então, ó, eu não podia falar nisso Vai rápido Uau Ó, eu esqueci que ele controla a minha Eu estou mais forte Eu não preciso mais daquela cadeira Meu braço de metal Calma 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 e calma Você está bem? Não Como eu poderia estar bem? Ah, tá, purga Só isso que você tem, Ninja Verde? Não, eu tenho só essas espadas Se você acabar com elas Estou feito Mas vamos lá Essas arminhas inútiles não são páreo pra nova tecnologia Chaios, para com isso Eu não vou parar até que eu vou ficar louco Ha, ha Ha, ha Enquanto isso Enquanto isso Ah Ah, esses Para cientistas Para cientistas loucos Esses caras Então Ainda bem que minha moto Não Minha moto não vira um rex aqui Ainda bem Senão Senão ela coisava Então vai Vou te pegar Nossa Você acha que eu nem sei disso? Cara Você vai apanhar feio Vou apanhar feio Nem 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 que eu tenho que morrer Poder dourado Obrigado Obrigado Até o próximo vídeo Gente E Tchau 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 Tchau